Olá amigos do Ampulheta da História, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e apertar o sininho. E lembre-se que cultura e conhecimento é algo que ninguém tira de você. E vamos rodar a vinheta. E hoje vamos comentar sobre um novo lançamento da Netflix desta sexta-feira, dia 27 de novembro de 2020. Falo do filme, a película Vozes, dirigida por Angel Gomes Hernández. Um filme espanhol com classificação para 16 anos, um terror para os fanáticos e amantes do gênero. Uma família investe todo o seu dinheiro na aquisição de uma propriedade. A casa antiga necessita de inúmeros reparos e será o palco para acontecimentos paranormais. O menino Eric sente-se mal e apreensivo na casa. Ele não gosta do ambiente e com receio da enorme piscina. Com um comportamento diferente, é assistido por uma psicóloga. Eric se expressa por desenhos que as vozes mandam fazer, sem entender uma espécie de premonição dos acontecimentos. Seus pais, Daniel e Sara Beliesco, recebem a notícia que o menino fora expulso do colégio. Os pais priorizam então semanalmente a psicóloga. Porém, o menino relata que a mesma morreu. Na madrugada, Daniel e Sara sentem que algo estranho aconteceu e o desfecho ruim realmente se sucede. Com isso, Sara se retira para a casa de seus pais, deixando Daniel com as lembranças do ocorrido. Por um radiocomunicador, OkTok, como se falavam, as vozes começam a perturbar Daniel, que vai buscar ajuda com um estudioso paranormal, em lançamento de seu livro Sons do Além. Senhor Germain, autor e estudioso de fenômenos, principalmente de psicofonia. Após insistir, Germain e sua filha Ruth vão para casa, não levando muito crédito na versão de Daniel. Em uma sofisticada aparelhagem na tentativa de se captar sons dos fenômenos, que não pode ser escutada por ouvidos humanos, com muita paciência, pois sem ela não se alcança o conhecimento, começam a surgir fenômenos que farão o telespectador, amante do cinema, se arrepiar. Aparições de entes já falecidos, mortes, imagens de sensores de presença espectral, vozes, visões arrepiantes, tudo é visto nesta película. Com o retorno de Sara, mãe de Eric, à casa, aterrorizantes fenômenos acontecem. A visão de dezenas de gatos enforcados em uma árvore, começando daí a se desvendar o que na verdade existe na tal residência. Esta visão era o alerta da ameaça, um aviso aos forasteiros que o território seria perigoso, território de uma bruxa. Há mais de 300 anos, a casa foi um tribunal da inquisição, tortura e assassinatos de pessoas. As vozes são enganosas, não se vê a realidade. Enganam e quando se percebe, infelizmente já é tarde. Daniel se culpa de todos os fatos ocorridos. A casa é habitada por forças malignas. Senhor Germain, Ruth e Daniel descobrem uma parede que os levará aos locais antes usados como tortura. Aparelhos de castigo, guilhotinas, gaiolas, a blasfêmia da tortura nas bocas das vítimas, a bruxa e seu ódio castruado naquelas paredes. Queimar seu corpo mumificado seria a solução? Dar fim à maldição que estão sofrendo? Se livrarem de todo o ocorrido só assistindo o filme? O espírito embusteiro é vingativo, que destrói vidas. Será por fim vencidos? Lembrem-se que os desenhos de Eric terá grande significado da história. O final é surpreendente. Vozes, vale a pena assistir. É um bom filme, de terror. Pode não agradar a todos, mas aos que adoram um terror com uma pipoca, essa é uma dica para fazer sentir medo. Não se esqueçam de se inscrever no Ampulheta da História, dar o seu like e apertar o sininho, compartilhar com seus amigos. Lembrem-se que cultura e conhecimento é algo que ninguém tira de você. E esta é a nossa dica de hoje. Um grande abraço.